O que é o Trem Mala? É o novo design do Trem Mala com golinho e tudo, hein? Espera aí o lançamento, graças ao meu amigo da Unimed, Ceará, meu amigo Darival Brinjel, o rei dos hospitais, é o novo design do Trem Mala, só que com essa tem a golinha, tá? A golinha aqui faz toda a diferença. É o Trem Mala, canal 5, 5, 5, 2 anos, 5, que hoje é 5, né? Começou no dia 5, no canal 5, TVC, você aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, número bendito, meu Deus! Com mais 5, 10, Rádio Povo CBN, AM 10, 10, ao vivo também. Ao vivo, Trem Mala. Mas nós vamos voltar, porque o prato quente hoje é esse. Não vou falar da funga do Ceará, não deixava amanhã. O Ceará imitou o Fortaleza, tá levando todo mundo pra treinar no CETEM a partir de hoje. Coitadinho do Vévé, lá na Itaitinga, tá fugindo de tudo e de todos. Mas a história é pra amanhã. A partir de hoje, treinamento é lá, não tem nada, tem cara de Alecapino. Acabou, é lá. Faz bem treinar lá. Tem 10 campos lá. A cidade, Vozão, é o centro de treinamento, Tô Luiz, Campos, que é a legenda Alvinegra. Tá bom? Deixa eu olhar. Tem tanta gente aqui mandando. Alô, Alô, Tô Tonho Carneiro, lá no Antônio Bezerra. Querido bairro de Antônio Bezerra. É fã incondicional do Trem Bala. O Ibermon Lima, em Corea U. Alô, Corea U. Amo Corea U. Parabéns, ô Trem Bala. E também, ao ouvinte... É um brotinho ele. Passou dos 90, mas é broto. Olha aí. Carlos Alberto Ferreira, 90. Não vou dizer o restante. Passou dos 90, mas não vou dizer qual. Aí eu deixo o saco. Joga xadreiva até os 200 anos. E veio o Trem Bala, segundo o filho dele, Carlinho, está lá vendo o Trem Bala. Professor Tony, que é o presidente de honra do Trem Bala. Outro presidente de honra do Trem Bala. Professor Expedito III Jorge, que deixaram com uma herança maldita. Ou melhor, bendita, evidentemente. Bendita, 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 bendita. O príncipe da matemática, que é Sérgio Ponte. Que devia estar dando aula por aí, não aqui. Estaria rico. É ou não é? Se é que professor fica rico, fica nada. Tá bom? Nem professor e nem jornalista. Se é haver algum jornalista rico, diga aqui que eu darei com o maior prazer. Algum professor rico? Não tem. Não existe. Eita, meu Deus do céu. Mas vamos lá. O outro lado da história e o atlético paranaense. O Trem Bala volta, graças a um trabalho de fôlego do diretor e produtor do Trem Bala, Regis Rodrigues Medeiros. Marcos Guedes, ao vivo, companheiro da Rádio Povo CBN, lá do Paraná, de Curitiba, Marcos Guedes, traz informações do outro lado da história do atlético furacão. Então, passa adiante, Marcos! Salve, salve para os nossos amigos do Ceará, de Fortaleza, do Trem Bala. Um abraço aqui de Marcos Guedes, falando diretamente de Curitiba, com informações do Clube Atlético Paranaense, que enfrenta hoje o Fortaleza na Arena da Baixadas 19 e 15, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Bom, o atlético, com um empate no jogo de ida, deve se focar nessa partida, porque com uma vitória simples já consegue a classificação para as quartas de final da competição. A única questão dentro do atlético é o lateral esquerdo Renan Lodi, que foi convocado para a seleção sub-23 do Brasil para disputar o torneio de Toulon, na França. Mas, ele não foi para a seleção, porque o atlético tinha a disputa da Recopa Sul-Americana contra o River Plate. O atlético acabou perdendo de 3 a 0 no jogo da Argentina e ficou com o vice-campeonato. O Renan Lodi jogou as duas partidas, a partida de ida e a partida de volta, e não se apresentou à seleção brasileira. O atlético pediu a desconvocação e o Rogério Caboclo, presidente da CBF, deu uma declaração ontem falando que o atleta não vai ser desconvocado. Assim como o Rodrigo dos Santos. Isso impede, o atlético tem medo que o Renan Lodi seja punido, ou o próprio atlético seja punido, por uma eventual escalação do jogador. E ele acaba não sendo escalado na última partida do Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, vitória por 3 a 0 do Atlético. E também deve ser desfalque para a partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira. O atlético, tirando o Renan Lodi, que também tem uma proposta do futebol espanhol de 25 milhões de euros para o Atlético de Madrid, ele deve sair nessa janela. Tirando esse desfalque, o atlético deve ter força máxima para enfrentar o Leão na noite de hoje. O atlético precisa, então, vencer para se classificar. Um abraço aqui da CBN Curitiba para os nossos amigos do Trem Bala. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado, o retrato falado do adversário do Fortaleza. Muito obrigado ao querido Marcos Guerius, ao vivo, ao vivo, no Trem Bala. Mas um pequeno histórico do Trem Bala, com ele, que ele, ai meu Deus, além de ele ser o príncipe da matemática, é memorialista também. Sérgio Ponte, aqui e agora, um pequeno histórico do Trem Bala, parceria antissérgio. Trem Bala, aniversaria Marcos Vinícius Freitas, torcedor do Ceará, esposo e dona Luciana, a proprietária da cantina, lá do Hospital Unitrínico, onde a gente faz o nosso wetfest. Eu e o Maravilha, com muita moto perto. Primeiro ano do programa, em cintos de julho de 2018, atingimos 251 programas em 52 semanas. De 2019 até agora, dois anos, nós completamos 281 programas em 52 semanas também, Trem Bala. Juntando-se os dois anos de programa na TVC, nós atingimos 532 em 104 semanas. Anda, se tem dois anos, 330 dias, nós chegamos mais da metade, 532. Juntando-se os cinco anos, dez meses e 14 dias na TV O Povo, dá hoje um total de 2.869 dias de programa no ar ininterruptamente. Significa, nós estamos, desde o dia 14 de março de 2011, até hoje, 5 de junho de 2019, há sete anos, quatro meses e 14 dias, fazendo história da qual faz parte Moacir Luiz Drea e Daniela Nogueira, que debutaram conosco e faz uma falta danada. Passa adiante, Trem Bala. Muito bem. Eu encerro aqui o Trem Bala de hoje. Muito obrigado, principalmente aos passageiros do Trem Bala, aos queridos companheiros, Saco Ponte e Renilson, o homem mau de todo o coração, toda a equipe do Trem Bala. Trem Bala, chore não! Não é feio o homem chorar! Passa adiante! 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 Abertura